Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra Isso aqui é João Quiques, sem detalhes Puta, puta, puta balança essa banda fonte A água tá colorida, ela já fica a monte Se brincar nós mete a pique, nem pergunto o nome É a tropa, é o bonde que te come e some Vem, vem sentando no AK Vou te botar aqui do cão para olhar, penetrar com o cita até ele te falar Vem sentando no AK O campanã vai te dar carinho, o patrão que vai te machucar Vem sentando no AK Vai, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Vem sentando no AK Embrasado, embrasadão, doidinho pra tacar nela Vou passando e vou sarrando na tchutchuca da favela Se tem uísque ela quer beber, tem maconha ela quer fumar Se tem funk ela quer descer e se vê pica ela quer sentar Vem sentando no AK Vem sentando no AK Bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Vem sentando no AK Vem sentando no AK Vem sentando no AK Bota ela, bota ela, bota ela pra sentar Vem sentando no AK O campana vai te dar carinho, o patrão que vai te machucar Fogueteiro vai te dar carinho, João Kikis vai te machucar Bota, 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 bota ela pra sentar Sentando no AK Bota, 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 bota ela pra sentar Sentando no AK Aê piranha, vou nem entrar no assunto, porra Isso aqui é João Kikis, sem detalhes Aê piranha, vou nem entrar no AK